Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha que lindo laço nós temos hoje. É um lacinho fofo, pequenininho, pra quem gosta de laço pequeno, ele fica ali, mais ou menos, nos seus oito centímetros e meio. Eu vou mostrar no vídeo, mas vejam bem os detalhes. Embora ele tenha esses detalhes, essas dobras, mas é um laço bem fácil de ser feito, tá bom? Você pode fazer tanto com uma fita só, como está aqui, quanto também com duas fitas. Então, a gente tá trazendo esta ideia, e aí você desenvolve da forma que você achar melhor e da escolha das suas fitas, tá bom? Segue o nosso tutorial, mas antes eu quero dizer, quem não é inscrito, corra, vem pra cá, inscreva-se, acione o sininho pra receber notificações. E é muito importante também que você comente os nossos vídeos, tá bom? Pra que o YouTube possa estar recomendando para outras pessoas. E aí, quanto mais vocês comentarem e também derem o seu like, o nosso canal também, é claro, também que vai crescendo. E eu agradeço a todos. Segue o nosso tutorial. Nós temos aqui 18, 18 centímetros e meio. Deixa eu só colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó. 18 e meio. É, do seu lado direito, você vai marcar 7 centímetros da fita número 9. Ó, você vai marcar aqui 7 centímetros, tá? Ó. Marcou 7 centímetros, você dobra ali certinho, tá bom? Ó, aqui temos 7 centímetros. Aí, você vai dobrar. Ó. Você dobrou? Você vem, traz pra cima. Bem direitinho aqui nesta dobrinha, tá? Nesta voltinha de baixo. E depois você vem e desce. E traz aqui embaixo, bem retinho, tá? Arruma as suas fitas, ó. Arruma todas as fitinhas. Bem aqui nessa curvinha, vocês tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que ficar bem certinho. A gente pode até colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Um alfinetezinho pra prender, porque não pode ficar solta essa parte, tá? A gente pode colocar um alfinetezinho assim, ó. Ficou assim? Com essa ponta aqui, agora você vai subir. Ao contrário, desculpa. Pra trás, tá? Você vai descer assim, vai virar. Ó. Fazendo tudo aqui rente, ó. E aqui também, ó. Tá? Olha a parte de trás. Feito isso, ou você segura bem firme aqui embaixo, ou você também coloca um alfinetezinho, ou então, um biquinho de pato. Tá? Porque essa partezinha aqui tem que tá bem presa. Aí, eu vou segurar assim, ó. Eu seguro assim, tá? Ó. Feito isso, você vai pegar essa ponta aqui, você vai trazer até a metade aqui da fita, tá? Ó. Fazendo esse movimento, ó. Virou, tá vendo, ó? E traz aqui pra metade da fita. Vai virar aqui também. Não é problema, é assim mesmo que tem que ficar. Ó. Você traz aqui pra metade da fita. Ele vai ficar assim, tá? Exatamente assim. Só isso, gente. Aí, agora, a gente coloca aqui o bico de pato. Ó, colocou o biquinho de pato pra segurar. Ó. Então, ele vai ficar assim, do lado direito. E aqui fica assim a parte de trás. Tá, ó? Vocês perceberam que aqui ele deu uma dobrinha, tá vendo, ó? Mas vocês, na hora que vocês forem alinhavar, vocês tem que pegar bem aqui em cima, tá? Ó, bem aqui nessa pontinha. Porque senão, essa dobra aqui vai se desfazer toda. Então, vou até colocar aqui o bico de pato. Opa, vou colocar o bico de pato bem na dobrinha, tá? Aqui, ó, onde é que tava. Que aqui eu vou pegar e eu vou mostrar pra vocês agora como fazer esta dobra. Agora, a gente vai alinhavar. Eu vou dar aqui oito alinhavos, tá? Então, ó, vamos começar. Vou pegar já aqui na pontinha, ó, tá vendo, ó? Esse negócio eu vou tirar e eu vou pegar todas as fitinhas, ó. Isso é bem importante, que se você não pega todas as fitinhas, todas essas dobras aqui da fita, ela vai se soltar. Então, ó, deixa eu só dar uma arrumadinha e pegar mais ali, tá vendo, ó? Peguei tudo. Dei um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, agora eu vou virar aqui pra mostrar. Seis. Ó, vou pegar bem aqui, ó. Ó, onde minha agulha saiu, tá vendo, ó? Sete. Oito. Nove. Dez. Eu dei dez alinhavos, por quê? Porque eu tô trabalhando com uma fita só. Se eu for fazer com a fita dupla, vai ficar mais grosso. Então, eu tenho que colocar oito alinhavos, tá? Entenderam? Com uma fita só, eu trabalho com dez alinhavos. Com duas fitas, eu vou trabalhar com oito alinhavos. Porque senão, o meio do laço vai ficar muito gordo quando eu trabalho com duas fitas e se eu desce dez, dez, é, dez alinhavos, tá? É se eu desce, é, exatamente, dez alinhavos com fita dupla. Mas, aqui, eu vou estar trabalhando com dez, porque a fita é sozinha. Gente, vai ficar exatamente assim. Fica um laço pequenininho, um laço lindo. Agora, eu vou voltar com a minha, com a minha linha aqui. Olha que fofo que fica. Ele fica todo viradinho assim mesmo, tá? Agora, eu venho e faço o meu arremate. Pronto, ó. Um lado, ele já está pronto. Agora, a gente vai fazer o outro lado, tá? O outro lado vai ser a mesma coisa, só que a gente vai fazer do lado esquerdo, tá? A gente vai começar pelo lado esquerdo. Vamos lá. Olha, então, nós vamos agora trabalhar com o outro lado. Nós temos aqui dezoito... Ó, minha fita tá... Ó, tem uma sujeirinha aqui. Não tem problema. Olha, ó, nós temos aqui também dezoito centímetro e meio, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar com o lado direito, o lado esquerdo. A gente vai marcar sete centímetros do lado esquerdo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, tentar marcar pra vocês. Deixa eu colocar minha régua aqui, ó. Sete centímetros. Então, eu venho e vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? Dobrei. Ó. Vou colocar na mesa pra vocês terem uma melhor visualização, tá? Coloquei bem pertinho minha câmera. Consegui aqui dar um jeito pra colocar bem pertinho. Ó, dobrei aqui. Agora, eu vou subir. Vou cuidar com essa pontinha de cá, porque ela tem que ficar bem certinha, tá? Aí, eu venho e desço. Tá vendo, ó? Bem ali na pontinha. Ele vai ficar assim. Feito isso, ó. Eu vou acertar aqui minhas pontinhas, pra elas não saírem do lugar. Então, eu vou colocar... Opa! Tá vendo? Mexi aqui no meu negócio. Minha câmera balançou. Desculpa, gente. Tá bem na minha frente. Eu coloco também aqui um... É uma... Bem aqui nessa pontinha, tá vendo, ó? Colocar ali por enquanto, tá? Ó, só pra prender aqui a pontinha. Tá, ó? Agora, a gente vem com esse lado. Coloco pra trás. Alinhando aqui embaixo, tá? Ó, tem que tá retinho. Ó. Aí, eu seguro aqui, vou fazer esse movimento. Mesma coisa que eu fiz aqui. Vou trazer aqui pro meio dessa fita, tá? Ó. Então, eu venho, viro. Ó. Trago aqui pra metade. Ó, acerto aqui, alinho. E eu vou deixar exatamente assim. Vou colocar um bico de pato. Aqui, ó. Ele vai ficar assim como ficou o outro. Agora, a gente vai dar também dez alinhavos. Olha a parte de trás. Tá? Então, a gente vai dar também aqui dez alinhavos, como nós demos no outro. Então, vou segurar aqui. Vou colocar pra cá. Então, a gente vem com um, dois, três. Vou virar aqui pra poder pegar essa partezinha que ficou aqui dobrada, tá vendo, ó? Ó. Quatro. E aí, a gente continua. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E o décimo, eu também. Deixa eu tirar aqui o meu, ó. Vou colocar bem, vou pegar todas as minhas fitinhas, tá? Ó. Ó. Peguei tudo, tá vendo, ó? Dez. Então, eu dei dez alinhavos como eu dei naquele outro de lá, ó. Feito isso. Vou arrematar aqui. Só isso, gente. Fácil, né? É que essas dobrinhas, a gente só tem que tomar, quando é um laço que tem algumas dobrinhas, a gente só tem que tomar muito cuidado pra, na hora de alinhavar, a gente pegar bem em cima de onde foi feito aquela dobra. Tá? Porque se você não pega a linha bem em cima, na hora que você for montar ali, ele vai escapar e a dobra vai se desmontar toda e o seu laço não vai sair no seu resultado. Então, ó, ficou assim. Tá vendo? Então, nós temos aqui os dois lados, ó. O lado de cá, que a gente já tinha feito antes, e esse lado dali, tá vendo? Ó. Agora, a gente vai passar ali, vamos juntar. Coloco na minha mesa pra mim ver se tá certinho ali, ó, na posição. E colo. Olha, meninos, então, ele ficou assim. Aí, a gente vem, ó, a gente coloca, enfia a mão, a gente vai dando aquela acertada, aquela arrumadinha no laço. Tá, ó? Ó. Então, a parte ficou assim. A parte de trás tá assim, ó. Que também já pode ser usado como um laço. Agora, a gente vai fazer o nosso, a nossa base. Olha, o laço, ele ficou com sete centímetros, ficou com quase oito centímetros. Sete centímetros... Ó, ficou com um pouco, passou um pouquinho mais que sete e meio. Sete vírgula sete, talvez, sete vírgula seis, não sei. Tá? Agora, a gente vai fazer o nosso, a nossa base. Então, olha, eu tenho aqui um gabarito de oito centímetros e meio. Olha, se eu colocar em cima, vai ficar bem certinho no gabarito. Então, eu vou usar esse aqui. E pro gabarito, e pra esse laço, a gente vai fazer o catavento normal, ó. Coloco aqui no meu gabarito, deixo uma parte de baixo. Gabarito de oito centímetros e meio, ó. Vou dar uma volta. Eu dou uma viradinha aqui, ó. Só pra me prender. Não vou nem passar a medida, porque eu tô usando a fita diretamente do rolo, tá? Tá? Agora, eu vou fazer o meu alinhavo. Ó, ficou assim, a parte de trás tá assim. Eu vou alinhavar. Deixa eu colocar aqui uma... Um biquinho de pato pra prender aqui também. Dei oito alinhavos, tá? Minha linha tá curta. Vamos ver se eu vou conseguir dar o arremate. A gente só, com o auxílio da mão, eu sempre vou... Ó, virando aqui. Ajudando já, né? O... A... Um, dois... Minha linha tá curta. Eu vou ter que já terminar aqui, fazer o arremate com... Como ela aqui curta mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, tá curtíssima a linha, gente. Acho que eu não vou conseguir, ó. E minha agulha é grande. Não vou conseguir nem voltar. Então, eu vou... Quando isso acontece, eu corto aqui. Tá? Até uma dica pra vocês, ó. E eu venho e dou... E amarro aqui mesmo. Ó, tá? Não daria pra me cortar? Voltar? Pronto. Vou dar aquela arrumada. Ó. Agora, eu venho e coloco o meu lacinho aqui, tá? Ó. A gente vai colar. Passei cola aqui. Agora, eu vou colocar ali na minha base. Opa. Tentar centralizar aqui, ó. 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 Aqui eu vou, depois, dar uma arrumadinha pra poder ficar os dois lados iguais, tá? Deixa eu só. Ó. Segura aqui. Pronto. Vou esperar secar. Acho que tá dos dois lados certo. Ó, ele ficou assim o nosso laço. Eu dou, assim, aquela acertadinha, né? Ó. Uma puxadinha. Meu dedo dá pra enfiar aqui. Se seu dedo não consegue enfiar, você pega uma caneta, né? Enfia, por exemplo, assim, ó. Ó. Dá aquela arrumadinha. Nas laterais do laço, tá vendo? Ó. Eu vou enfiar aqui, assim. Dou uma puxadinha de um lado. Dou uma puxadinha. Enfio aqui, ó. Dou uma puxadinha do lado de cá. E pronto, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada na... Nessa minha ponta aqui. Vou dar uma arredondada. E aqui também. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Eu vou tirar só mais um pouquinho da ponta. Eu não quero ele muito comprido, não. Do outro lado também. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Olha que fofura que fica, gente. Ai, queimei meu dedo. Ui. Doeu. Opa, mexi de novo na câmera. Passar um pouquinho de cola aqui. 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 Então, assim, olha, ele ficou, olha que lindo, olha os detalhes. Fofo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Ele, no total, ficou o tamanho do gabarito, tá? Ele ficou ali, olha, sem essas pontas, tá com oito centímetros, tá, ó? Ó, oito e meio, oito, oito e meio, quase. Então, é esse. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Pra quem gosta aí de lacinhos pequenininhos, pras bebezinhas ou pras menininhas, ó, essa é uma grande e linda opção. Até mais! Tchau. Tchau.